Se eu te quero, ai ai, você te quer... Qual é a sua名 como? Obrando nossa novas Eu posso pegar aquela Ai, sempre... Beleza! Beleza! Assim você quer Vai, eu só te pego Ai, eu só te pego Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora vamos lá, vamos lá Vamos lá É isso aí, é isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL So, Marisa, uma vez mais uma vez. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL